Faleceu em nossa cidade o ex-comandante Pimenta, figura importante do tiro de guerra em Januária. Emocionado, agradeceu e recordou um pouco sua trajetória em Januária. E a gente fica muito feliz, né? E eu amo Januária, entendeu? Eu gosto muito Januária, tenho um carinho muito especial por onde eu passei aqui, foi o lugar que me identifiquei e fiquei. E eu agradeço vocês aí pelo carinho, pela dedicação, mas que eu estava precisando disso aí, né? Porque eu tenho três anos muito difíceis na minha vida, né? E graças a Deus, Deus tem me dado a bênção aí, Deus conseguiu vencer igual ao meu aluno. Na homenagem, recebeu uma camisa do grupo Lendários Veteranos do Tiro de Guerra 04036 de Januária, entregue pelo ex-atirador Silas Mouraria. Isso é de grande importância para o nosso grupo, né? Lendários Veteranos. De muito tempo a gente vem planejando fazer essa homenagem para eles, já há quase um ano já. E o Sargento Vila, junto com o Tiro de Guerra, deu um apoio para a gente estar aqui hoje, junto com o nosso grupo. Inclusive, queremos convidar aí a todos os veteranos que passou pelo Tiro de Guerra, passou pelo Exército, fazer parte do nosso grupo, né? Que é o intuito do nosso grupo é isso, né? Braço forte, mão amiga, tá junto, né? Tá aí, dá essa força, né? Para a população de Januária. O pessoal reconhecer que dentro de Januária tem o quartel do Exército, que é o Tiro de Guerra, Sentinelas do Velho Chico, né? Estamos aí para isso. O intuito do grupo Lendários Veteranos é isso aí. Outro ex-atirador do TG e da turma do Sargento Pimenta é Hudson Leonardo, que comentou a importância da homenagem. Uma data importante, né? Um momento maravilhoso estarmos aqui com o nosso eterno Sargento Geraldo Fernandes Pimenta. Essa homenagem maravilhosa com ex-atiradores aqui, que no mesmo momento serviram com outros Sargentos que também deixaram histórias marcantes aqui em nossa cidade. Eu, particularmente, convivo no dia a dia com essa pessoa maravilhosa, que é o Sargento Pimenta. E parabenizo também este grupo bacana do Lendários aí, né? Que são ex-atiradores. Na oportunidade, quero parabenizar pelo grande gesto, o Sargento Vila, né? Que também vem deixando a história maravilhosa aqui em nossa cidade. E também reconheceu e reconhece o trabalho do nosso Sargento Pimenta, né? Pessoa maravilhosa. Fica aí o nosso abraço, o nosso cumprimento a essa pessoa espetacular que hoje é um januarense. Momento de grande importância para o Exército Brasileiro e para o Sargento Geraldo Fernandes Pimenta em saber que tudo o que se dedicou à instituição e às pessoas foram fundamentais na formação como cidadão. Destaca o atual chefe de instrução do TG, Sargento Vila. A única coisa que o soldado leva é a história que ele deixou para trás, né? É o legado que ele deixou. Então, é de suma importância esse reconhecimento, essa homenagem ao nosso eterno comandante, eterno instrutor do tiro de guerra, Sargento Pimenta. Como eu falei, ele foi, ele é veterano, conterrâneo aqui de Minas Gerais, né? E é da época do meu pai, de 1980, a turma de ESA de 1980. Então, eu também, para mim, foi uma grande emoção isso aí, porque meu pai está longe de mim aqui agora, nesse momento, né? E vendo o Sargento Pimenta atravessando essa fase que ele está atravessando com vitória, né? É bastante emocionante para nós. E ele faz uso, sim, essa homenagem. É o nosso guerreiro, o nosso soldado aí. E o acolhimento do povo aqui foi decepcional comigo. Assim como eu me dediquei à minha vida aqui, meu carinho, meu respeito ao povo de Januário, à cidade, e a minha grande paixão também de Januário é o Rio de São Francisco. E o povo aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Eu só tenho a agradecer esse povo de Januário. Agora, o exército é a minha vida, né? O exército é a minha vida. Eu sou o exército, eu sou apagado. A minha vida que me sustenta, né? É meu Deus que me sustenta, meu exército me sustenta em segundo lugar. E esse povo que me dedicou tanto amor e que hoje estão externando através dos senhores aqui, e fazendo essa homenagem. Eu estou muito gratificado e feliz. Obrigado. 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 Obrigada.